Já está a olhar? Vai, fala! A gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas. Tal conforto, além de necessário, só poderá conduzir a sério prejuízos individuais que elutariam, criariam divisões entre os portugueses, o que há a que evitar todo o custo. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer apoios para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua presença nos hospitais, deseja, sinceramente, de necessária.